As florestas, os rios, os animais silvestres, o meio ambiente precisa ser preservado. Uma das saídas foi a reforma do Código Florestal. Ele está sendo analisado pelo Congresso Nacional e pela Câmara Federal. Mas pouca gente conhece de fato o que será mudado com a aprovação desse código. Pensando nisso, o vereador Demetrio utilizou seu espaço na palavra livre durante a última sessão para pedir que o Código Florestal, que será votado, seja discutido com alunos e a juventude da cidade. O objetivo é esclarecer os pontos de mudança do Código Ambiental e proporcionar esse conhecimento para que todos possam fazer parte. Nós temos que começar a discutir até onde nós avançamos. Isso através da Secretaria do Meio Ambiente, de Agricultura, Indústria e Comércio, Sindicatos, Câmara, Escolas. Todos nós que estamos envolvidos na educação da população temos que ajudar nessa divulgação. O povo precisa começar a entender o que é realmente uma APP, uma reserva legal, quais são as áreas consolidadas, o que é uma área consolidada. Tudo isso nós temos que... tem que estar bem claro esses conceitos na população para que ele ajude nós a preservar e monitorar essa...